Muito bem, família Betel, nós estamos aqui com o grupo Adonai, é grupo? O grupo Adonai e hoje é festa aqui na sede internacional e vamos filmando aqui as moças, é isso mesmo? É o grupo Adonai, muito bem. Quem é a mais novinha aqui do grupo? Quem é? Não, a nova é a nossa missão, só que ela não está hoje não. Só que ela está não? Não. Ah, muito bem. Então vamos apresentar, começa pela Laura, qual o seu nome? Laura Valentina. Laura Valentina, e você? Oi? E você? Ana Júlia. E você? Laura Priscila. Laura Priscila. Li? Tem não, né? Tem não? Ah, tá. E você? Lívia. Lívia. Você? Tá. Deixa eu fazer a volta aqui, porque é tanta moça bonita aqui que eu estou perdido. Acho que vou sentar aqui, vai pegar um pouquinho de beleza com essas meninas aqui. E você? Barra da letra. É? E você? E você? Gabriel. Gabriel. Ah, tá. Amém. E você? Gabriel. E você? Valentina. Valentina. E você? Débora. E você? Bom, que Deus abençoe. Vocês estão vendo a moçaiada que está chegando aí na missão evangélica Betel? Nasceram todas aqui. Aqui é um berço de moça bonita. Sinceridade. Mas o apóstolo tem uma cara fechada. Isso aqui é para a rapaziada saber, viu? O apóstolo tem uma cara fechada e bravo demais. E olha ali quem está me ajudando ali. Ali, olha. Olha lá. Olha a Rosiá lá. Tá vendo lá? É. É ali. Se gavião quiser aproximar, o que acontece com ele? Eu acho que, ó. E aqui está a nossa missionária. Eu quero parabenizá-la em público pelo seu esforço, a sua dedicação em cuidar das crianças aqui. Uma vez eu falei com a pastora. Ela falou comigo assim, apóstolo, tem tantas crianças aí na rua. Eu disse, irmã, cuida desses que estão aqui dentro. Cuide. E os outros virão. Que Deus abençoe, viu, missionária? E aqui tem outra mesa aqui, bonita. Aqui, ó. Muito bem. Tem a foto das meninas aqui, ó. Que Deus abençoe, viu? Graça e paz para vocês.